A água é a fonte de vida, isso todos sabemos. Também todos sabemos que do sol nasce a luz e da discussão nascem as ideias. Esta é a comissão coordenadora da candidatura Nós Cidadãos Juntos Pelos Sintrenses Vítor Conceição, Carlos Saldanha, João Chaves e aqui o rapaz, Guilherme Leite. É, estamos a organizar as listas A lista à Câmara Municipal de Sintra e a lista à Assembleia Municipal de Sintra Agora é entregar a papelada que é precisa e depois de pé e vamos a isto, de pé e à ordem por Sintra Desta vez vá votar, Sintra pode mudar Você conhece-me, eu durante muitos anos entrei em sua casa através da televisão Agora venho convidá-los para pensar naquilo que lhes lhe disse Antes do 25 de Abril, vivíamos em regime de partido único de que aliás o Brasil e o Horta eram dirigentes porque ele foi dirigente da União Nacional Salazarista Depois do 25 de Abril, depressa virou a casaca para grande democrática E depois, no tempo do Sócrates, depressa virou novamente a casaca para grande socialista Antes do 25 de Abril, partido único Depois do 25 de Abril, unicamente os partidos Sim, porque quem não se põe lá por dentro dos partidos Chapéu, são como o Vila Do lado, é o Vila Mas se virarmos ao contrário É o Leite Mar Dois partidos no mesmo corpo E desta vez, nem é mais 3-0, nem é menos 3-0 São iguais Em Sintra, a Comissão Conselhia do PSD é avençada pelo Brasil e o Horta do PSD Ou seja, há membros da Comissão Conselhia do PSD Que vivem das avenças que o Brasil e o Horta lhes fazem Nós, cidadãos, juntos pelos Sintrenses Somos Sintrenses Com capacidade para gerir este Conselho E para acabar com esta história dos favorezinhos aos amigos E aos portadores do cartão do partido Temos um projeto inovador E você pode consultá-lo em www.guilhermeleite.pt Você conhece-me Eu durante muitos anos entrei em sua casa pela televisão Sou o Guilherme Leite E eu passo-lhe o cartão Cidadãos Nós Somos nós cidadãos Gente anónima em frente É preciso dar as mãos Para um país diferente Somos nós cidadãos Gente anónima em frente É preciso dar as mãos Para um país diferente Nós Cidadãos Nós